A noite no meu quarto Abraço o travesseiro Alguém que eu tanto amo Distante está de mim Espero o seu regresso Também o seu carinho Sem ele eu não sou nada Tudo na vida é tão ruim A gente quando ama Alguém desta maneira Sofrendo por demais Com ausência desse bem Meu Deus eu não mereço Ser judiado assim Penando amargamente E ela nunca fez A gente quando ama Alguém desta maneira Sofrendo por demais Sofrendo por demais Com ausência desse bem Meu Deus eu não mereço Ser judiado assim Penando amargamente E ela nunca fez E ela nunca fez